Olá, sétimos anos! Nessa aula nós vamos falar sobre a crise do século 14. Vamos entender o que foi isso e quais as consequências disso, que efeito isso teve na Europa, na vida dos europeus, tá bom? Veja, o objetivo da nossa aula, identificar e compreender a fome, a peste negra e as revoltas sociais como fatores desencadeantes de uma crise social na Europa durante o século 14, tá? Então é isso que nós vamos ver. Você sabe o significado da palavra crise? O que é uma crise, né? Por que aconteceu essa crise? Então veja, o termo crise pode ser definido como conjuntura socioeconômica problemática, desequilíbrio entre bens de produção e de consumo, normalmente definida pelo aumento dos preços, pelo excesso de desemprego, de falências, ou seja, uma crise econômica, né? Todos esses fatores levam uma crise econômica. Então veja aqui, ó, a partir do século 11, né? Então nós vamos ver algumas das razões da crise do século 14, tem início na Baixa Idade Média, do século 11 ao 15, período com várias mudanças econômicas, sociais e políticas. Então aqui nessa imagem, se vocês observar, trabalhadores camponeses trabalhando, né? E ali, ó, fatores internos e externos, fim das invasões, clima de estabilidade, aumento demográfico, produção servil limitada e estática e baixo nível técnico. Mas o que, como assim? Como que esse clima de estabilidade, fim de invasões e aumento demográfico vai levar a uma crise? Já vamos entender melhor, tá? Entre os séculos 12 e 13, a economia medieval vivenciou uma época de ascensão, né? Mediante a ampliação das ofertas de gêneros agrícolas, né? Eles encontraram novas formas de praticar agrícola, rotação trienal de cultura, criaram arado e isso fez com que a produção de alimentos aumentasse, tá? E ali, veja, ó, e aí passou a desenvolver, então, as cidades, porque daí produzia mais alimentos, sobrava um excedente para comercializar e, com isso, foram, voltou, renasceu, então, as cidades a partir desse comércio, tá? Contudo, no século XIV, essa realidade foi bruscamente interrompida com o terrível advento da Peste Negra, uma crise da sociedade medieval, né? E por que aconteceu essa crise? Então, veja que aqui tem um mapinha da Peste Negra. Os lugares mais escuros, né, é onde começou. Então, a Peste Negra, nós podemos comparar até a epidemia que nós vivemos agora, né? A pandemia da Covid. Dois anos, de 1347 a 1349, foi o auge onde que mais teve pessoas acometidas e pessoas mortas devido ao contágio da Peste Negra. E aqui, ó, veja que ela vai afetando vários lugares, né? E aí, verde é os lugares que tiveram surtos menores. Então, na Europa, nós vamos perceber pouquíssimos lugares que tiveram um surto menor, né? Ó, veja, no norte da Europa, aqui divisa da França com a Espanha, no norte da Itália e aqui nos Países Baixos, né? Então, veja, toda a Europa foi contaminada e foi acometida pela Peste Negra, tá? Então, opa, acho que eu voltei, passei para o... não, tá certo, desculpa. Então, aqui, oferta de alimentos tornou-se insuficiente para atender a população que crescia. Professor, explica isso melhor. Veja bem, houve um aumento da produção, as pessoas passaram a se alimentar melhor, começou a crescer a população, mas essa produção, essa tecnologia que aumentou a produção, ela era limitada. Com o aumento da população, aquela quantidade mesmo aumentada da produção de alimentos já não era mais suficiente para a população, tá? E aí, veja, então, crescia em... a população crescia em ritmo acelerado e o plantio e a colheita não davam conta. Chuvas torrenciais que permitiram que tivessem más colheitas, áreas agrícolas passaram a ser usadas para a criação de ovelha e extração da lã, já pensando na produção têxtil, né? Fome, desnutrição e morte de milhares dos europeus. E aqui uma imagem, né? Que é chamada a dança da morte, né? Motivo de pintura comum no final do período medieval, tá? Então vamos para a nossa primeira atividade dessa aula, pessoal? Veja, explique quais foram as causas, então, da crise do século XIV. Vão lembrar do que nós falamos, das explicações dos slides anteriores, vão copiar essa questão do caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção. Música 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 Vamos fazer a correção da atividade, então, sétimos anos. Veja, explique quais foram as possíveis causas da crise do século XIV. Algumas das razões da crise do século XIV tem início na baixa Idade Média, do século XI ao XV, período com várias mudanças econômicas, sociais e políticas, tá? Vamos falar da peste negra agora, né? O que que causou a peste negra na Europa? Então veja, a falta de higiene, a falta de serviços de coleta de lixo e esgoto contribuíram para a terrível epidemia. Vamos lembrar que eles viviam nos burgos, né? Nas cidades, quem vivia nas cidades, né? Vivia nas cidades fortificadas. Então essas cidades fechadas, muradas, não havia, a higiene era precária, né? Inclusive por uma questão até religiosa, não havia coleta de lixo e esgoto, né? Então veja, e aí a peste foi se espalhando. A peste negra que atingiu toda a Europa, desde Portugal até a Rússia. A transmissão da peste negra ocorria através dos ratos que tinham, apresentavam pulgas infectadas, né? Com a bactéria causadora da doença. Então aqui, ó, a população usava máscara para se proteger. Por isso que há essa comparação, né? Com a pandemia que nós vivemos hoje, tá? Efeitos da fome e da peste negra. Lembrando que estamos falando da crise do século XIV, né? O aumento da miséria foi um dos efeitos da grande fome no início do século XIV. A peste negra encontrou uma população desnutrida, com um sistema de defesa do organismo fragilizado, ou seja, uma imunidade baixa. E aí, óbvio, que a bactéria fez a festa, né? Para compensar suas perdas, a nobreza aumentou o controle sobre os camponeses e os tributos pagos por eles. Veja que aqui tem uma imagem, ó, a recepção de peregrinos e a distribuição de esmola para as pessoas pobres. Agora, vamos entender um pouquinho isso aqui. Então, aumentou a produção de alimentos, aumentou a população, essa produção de alimentos já não dava conta, essa população passou a ficar faminta, desnutrida, veio a peste negra, que dizimou a população. E mais ainda assim, os nobres, ao invés de observarem tudo isso, eles, para compensar as suas perdas, eles aumentaram o controle sobre os camponeses. E isso vai deixar os camponeses, obviamente, furiosos, né? Porque é uma situação de vários problemas que eles vinham enfrentando e agora ainda ter um controle maior na questão das obrigações, né? Dos impostos que eles pagavam, tá? Então, veja, estima-se que a peste negra tenha dizimado um terço da população europeia. Maior que essa doença, só o medo causado por ela. Houve casos em que a população abandonou a sua cidade só por ouvir dizer que a peste negra estava chegando. E aqui um mapinha, né, de como foi a propagação da peste, né, na Eurásia Ocidental. Então, ela começa e vai se espalhando. Percebam que ela começa aqui, né, pelas cidades onde havia portos comerciais. Começa pelo sul, vem da Ásia, né, e vai se espalhar por toda a Europa, tá? Vamos para a próxima atividade? Por que a peste negra se espalhou pela Europa e matou tantas pessoas? Vão lembrar do que nós falamos, vão copiar essa questão no caderno de vocês e nós voltamos com a correção. Vamos lá. Música E aí 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 Vamos fazer a correção então da nossa atividade, sétimos anos. Veja. Por que a peste negra se espalhou pela Europa e matou tantas pessoas? A falta de higiene, serviços de coleta de lixo e esgoto contribuíram para uma terrível epidemia. O aumento da miséria permitiu que a peste negra atingisse uma população desnutrida com um sistema de defesa do organismo fragilizado. Então essas foram as condições em que a peste negra encontrou a população europeia e por isso ela dizimou, a peste dizimou a população da Europa. Vamos lá, consequências dessa crise do século XIV, né? Então aqui ó, uma imagem aqui que chama o triunfo da morte do Peter Bruegel, né? Com as mortes provocadas pela fome, pela peste e pela guerra, começou a faltar mão de obra nos campos, né? E a produção agrícola diminuiu drasticamente e houve aí então prejuízos à nobreza. Essa nobreza que queria controlar mais, né? E forçar os camponeses inclusive a trabalhar mais para produzir mais riquezas para eles, né? Então aqui ó, essa imagem mostra, dá uma ideia assim do que ficou a Europa naquele período, né? Então eles tiveram um momento de ascensão a partir do momento das descobertas de novas técnicas agrícolas, né? Começam a produzir mais, começa ali a iniciar um comércio, né? Há também nesse momento as cruzadas, que então são as expedições militares que vão da Europa para o Oriente e começa a haver um trânsito de comércio, ou seja, estava, a Europa estava no momento de ascensão do século XI ao XIII. E aí no XIV é que vão acontecer, vai acontecer essas crises, né? A população aumentou muito a ponto de a produção agrícola não dar conta, não tinha havido mais nenhuma inovação técnica, né? Essa bactéria que provocava a peste vai vir do Oriente e vai contaminar essa população que faminta estava com a imunidade baixa e aí dizimando a população não tinha quem produzir esse alimento. Então a imagem que se tinha da Europa nesse momento era as imagens mais horrorosas possíveis, mais trágicas possíveis, né? E aí vão ter vários quadros mostrando isso e esse quadro aqui, ó, o triunfo da morte do Peter Bruegel reflete o levante social e o terror que se seguiu depois da peste que devastou a Europa. Porque a população, né, se revoltou com as cobranças, quer dizer, passamos pela fome, passamos pela peste e agora ainda querem tirar o pouco que nós temos, enfim, então a população se revoltou e aí a imagem realmente é do caos nesse momento, tá? Os camponeses, então, reagiram promovendo revoltas como a Jacquerie na França em 1358 e a revolta de Watt Tyler na Inglaterra em 1381, tá? Veja, aqui nós temos uma imagem, ó, retratando umas das várias revoltas ocorridas nas cidades europeias devido à fome, à miséria e às doenças, tá? Então é nessa linha, né? A fome, a peste e as revoltas camponesas, tá? Vamos para a próxima atividade, pessoal? Então veja, o que causou as revoltas camponesas? Acho que ficou bem claro para vocês, né? Para que vocês possam copiar a questão do caderno, responder e aí nós voltamos para conferir e corrigir com vocês, tá bom? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri